E o Manda o Bem está de volta e já direto com a Dicas da Vigo. Se você compra um sapato de couro ou nobuque ou camussa, o tratamento é bem diferenciado. Para cada produto existe um tipo de produto para tratar o calçado. O calçado de couro liso é completamente diferente do tratamento do couro, do nobuque ou do camussa. Você encontra esses produtos nas lojas Vigo. Bom, continuando, como eu já falei para vocês, vamos conhecer agora a história de uma paraibana arretada de bacana. E essa menina empreendedora que manda muito bem é Mites Caroline. Muito obrigado por participar, mandou bem. E já começar a conversar com você, batendo papo e conhecendo um pouco da sua história. Mites Caroline, você é paraibana de onde? Eu sou de Queimadas, lá em uma cidade pertinho de Campina Grande. Da terra do maior São João do mundo, né Campina? A gente são vizinhas ali. É, agora o Moçoró está empatando aí, o Moçoró também está destacando. Está destacando também, é verdade. O Moçoró está botando para arrebentar aí no São João. Mas vamos lá. Você hoje é uma gestora de moda, né? Uma grife e tal. Mas como é que tudo começou? Você trabalhou antes em quê? Na verdade, esse foi o meu primeiro trabalho. Sério? Sério. Inclusive, eu faço carteira assinada, claro. Antes, quando eu era de menor, eu trabalhava, fazia escova de cabelo para ganhar, arrumava um jeito de ganhar dinheiro. E isso que eu quero saber, então. Sempre ganhou dinheiro, desde a partir de quantos anos? Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu queria ganhar dinheiro porque meus pais não tinham, enfim, não podiam estar bancando. Bancando você. E aí, meu avô pagou, disse, não, vou pagar um custo de cabeleireiro para você. Aí pagou e eu escovava os cabelos de todo mundo da rua de lá. E aí eu saía ganhando dinheiro para gastar na escola, enfim. Para ter seu dinheirinho, né? Para ter o meu dinheirinho, claro. E aí eu tive sempre o sonho de quando eu pudesse trabalhar e trabalhar e ter minha independência financeira, né? E assim, diferente de muitas pessoas, que as pessoas têm uma ideia de empreender é só montar o seu negócio. Não, a minha ideia de empreender era eu chegar numa empresa e pudesse ter um crescimento nela. E aí foi onde eu conheci a Ruta, colocando currículo lá no shopping. E aí a mãe do meu diretor me chamou para uma entrevista e só fez uma pergunta a mim. A entrevista foi de uma pergunta. Qual foi a pergunta que ela fez? Você quer um emprego ou um trabalho? E aí eu disse, eu quero trabalhar? Aí ela disse, então começa amanhã. Aí eu disse, então tá bom. Aí você começou com o quê? E aí eu comecei como consultora de vendas lá na loja dela. E aí comecei... Consultora que fica na loja vendendo, atendendo os clientes, né? Vendedora, exatamente. Vendedora. Muito orgulho dessa profissão. E aí depois das vendas eu fiz um curso de contabilidade. E aí eu peguei e pedi para falar com o meu diretor. Eu disse, eu queria falar com o senhor. E aí ele disse, pode falar, minha. Eu disse, não, eu estou começando um curso de contabilidade. E aí eu queria ver se você tivesse a oportunidade no escritório e eu pudesse ter essa oportunidade de começar lá. Aí ele ficou, tá bom, se surgir eu vou lhe dizer. Ele disse assim. E aí passou uns dias e aí ele pegou e me chamou, ó, você vai começar auxiliando dois setores. Eu, certo. Aí comecei, hein, tirando uma cópia, fazendo uma coisa. Aí depois eu fui auxiliar só do setor de departamento pessoal. Depois eu assumi o setor pessoal. Eu disse, olha, eu vou lhe dar o setor pessoal. Agora você vai ficar sozinho, você não vai te auxiliar. Não, você quer o seu querido. Eu sempre fui assim. E aí eu dei conta. Fiquei quatro anos no setor pessoal. E aí fui, entrei, voltei para a área do comercial. Passei muito tempo no escritório, depois voltei no comercial sempre nessa mesma empresa. E o que hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço dez anos. Dez anos? Dez anos. Tá. E aí você disse o seguinte, olha, eu, quando me ofereceu a oportunidade eu agarrei. Empreender não é só empresa, abrir uma empresa. Duas coisas que você falou aí que eu vou explicar para as pessoas. Muitas vezes você pode empreender dentro da própria empresa onde você trabalha. Empreendendo é criando situações, criando, inovando, dando informações, dando dicas. É assim que o colaborador, o empregado, ou um futuro sócio pode começar a crescer dentro da própria empresa. Isso é empreender a própria vida. É o eu mesmo futebol clube que a gente chama. Então, você usou isso muito bem. É o marketing que você fez para você. E segundo é entender que nós, quando buscamos o crescimento da vida, nós não buscamos emprego, nós buscamos trabalho. E quando você quer trabalhar e que você quer mudar a vida, a consequência é lógica. Você começa a trabalhar, as pessoas começam a enxergar e você cresce. O seu resultado aí é a sua prova viva, né? É verdade. Muita gente tem pressa do crescimento, pressa. Não curta o processo. Não curta o trabalho. Não precisa de atalho, né? Exatamente. Me diz uma coisa. Trabalhar com roupa masculina, você trabalha com roupa masculina, né? Como é ser consultora, por exemplo, uma mulher trabalhando com, sendo consultora de roupa masculina. Porque mulher entende muito de roupa feminina, claro, né? Mas assim, o homem veste diferente, o homem se comporta diferente para comprar a roupa dele. Como é essa relação? Como foi essa relação? Rapaz, eu vou dizer a você, é apaixonante. Hoje, eu prefiro. Eu não me vejo na moda feminina. O universo masculino, ele é muito apaixonante. E você com bom atendimento, com envolvimento com o cliente, ele fica fiel a você de uma forma... Uma particularidade do atendimento ou do cliente homem? Homem, ele é muito objetivo. Ele é rápido, ele é prático. Você tem que acertar, você tem que ter uma leitura dele muito rápida. Senão, você perde o time e ele fica sem paciência e vai embora. Então, ele tem que chegar e você já tem que fazer uma leitura muito rápida dele, diferente da mulher. E ele, quando ele tem um estilo, ele geralmente é muito fiel àquele estilo. Você tenta até implementar uma coisa e aí vai criando um relacionamento para você poder implementar isso. Não pode ser listado. Não, não. Tem que ser, aos poucos, você vai começar a modificar o estilo daquele cliente. Exatamente. Não pode ser uma coisa... Por exemplo, um estilo, às vezes um estilo muito conservador e você quer dar um estilo um pouco mais despojado. Despojado. E aí, aos poucos, você vai fazendo. Não pode ser de uma hora para a outra. Se for, ele já vai dizer, essa pessoa não sabe me atender. Ela não sabe. Mulher já é diferente, né? Mulher é totalmente diferente. Mulher gosta de inovador. Você coloca na cabeça dela que está na moda e ela compra. É diferente do homem. O homem tem que se sentir bem, tem que se sentir à vontade com aquela peça. E esse é o nosso diferencial. A gente quer deixar que o homem esteja bem vestido, bem apresentado, mas confortável com ele mesmo. Que não tire a essência dele. Esse é o bacana de trabalhar com o homem. E é, eu digo, apaixonante. Todo mundo que vai começar na empresa, eu digo, ou você ama ou você odeia. E eu vou dizer a você, se você ama é apaixonante e vira viciante. O olho chega a brilhar quando você fala disso. Porque realmente é. É muito, muito gostoso. Certo. Arthur Bolinha. Arthur, né? O Bolinha. Que é o seu diretor. Eu conheço muito bem. Um abraço para você, Arthur. Você hoje, então, você é a supervisora? Supervisora comercial. De quantas lojas? Na verdade, eu estou na gestão comercial de todas as empresas dele. E supervisora comercial do Rio Grande do Norte e São Luís, no Maranhão. Então, você tem, você toma, está à frente. À frente dessas duas operações. São quantas lojas? São Luís, são duas, aqui são quatro. Então, são seis lojas que você está à frente. À frente, diretamente. E, indiretamente, eu estou com mais dois supervisores que tem na Paraíba, no Pernambuco, em Maceió, no Alagoas. Sei. E aí, ele está inovando com outros negócios também, né? Está, está assim. Arthur é um cara muito visionário. Eu sou, assim, encantada. Falar dele, para mim, é muito difícil, porque sempre dá vontade de chorar, a voz trava, porque ele é um inspirador muito grande. É uma inspiração diária. Ele é um exemplo. E visionário. É um cara que é determinado. Exatamente. Ele está sempre buscando. É um cara que ele não só fala bonito, ele mostra nas atitudes diárias dele. Ele é uma pessoa, um cara de gente muito boa, muito simples. Muito, muito humilde, muito humilde. Eu vejo que ele caminha muito de manhã, cedo, gosta das caminhadas. E, Arthur, eu acompanho as suas caminhadas e as suas presepadas, viu? Com os seus companheiros. Rapaz, acredita que um monte... Ele não foi mais um monte de cliente aqui. Cadê Arthur? Não está mais caminhando. Eu vou até passar para ele. Os povos estão sentindo falta. As caminhadas com aquelas brincadeiras, vale a pena. Bom, e aí, como é, então, você hoje trabalha, você também tem na equipe, tem mulheres que trabalham, né, construtoras, mas também tem muitos homens, tem os gerentes das lojas. Como é você tão nova e você chegar a assumir uma gerência, uma supervisão e lidar com os homens também, que muitas vezes não gostam de ser liderados por mulheres? Na verdade, às vezes, quando as pessoas não me conhecem, tem um pouco de dificuldade. Ah, porque é nova, porque, enfim. Mas aí, o que eu costumo dizer, eu não gosto de falar, eu gosto de mostrar, eu mostro nas atitudes. Quando eu venho para Natal, eu venho com o propósito de trabalhar. Então, eu chego na abertura e saio no fechamento. E otimizo o meu tempo de forma com que eu faça, vejo o que eu posso fazer de melhor para a loja, para as pessoas, tentando ajudar cada um a darem o melhor de si. Então, quando você faz isso e você lidera pelo exemplo, você conquista o respeito. Eu não preciso ser grossa, não sou uma pessoa grossa, não sou uma pessoa... Não, você é sensível até demais. É, demais. Você fala em Arthur, chora quase, emocionada. Pois é. Quando você fala em vender, fica com os olhos cheios... É verdade. Então, eu não preciso ser grossa, eu não preciso para conquistar o respeito. Um homem é elegante, vamos dar uma dica agora, uma dica rutra. Dica rutra. Um homem é elegante hoje, ele tem que ter o que no guarda-roupa dele? Primeiro, ele tem que ter atitude, eu acho que é muito importante. Segundo, ele tem que ter um esporte fino, porque é um look mais... Vamos mostrar, você está falando para algumas pessoas, às vezes talvez não entendam, o que é um esporte fino? É uma calça de saja com corte de bolso faca. Essa aqui é uma calça de saja? Exatamente. É um look como você está se vestindo. Porque aqui você brinca, você pode jogar, tirar o blaze e simplesmente jogar uma polo, uma t-shirt, e colocar outro sapato, isso vai ficar um look mais informal. Então, você pode brincar com uma peça que você tem, vários looks para várias ocasiões. Então, assim, essa calça que você está vestindo, particularmente, ela é muito versátil por isso. Porque tanto você usa com uma t-shirt, fica bem mais informal, como você pode jogar uma polo, ou você pode colocar como você fez, uma camisa social com um blazer por cima. Enfim, você usa em várias ocasiões. Então, seria uma peça curinha. O homem elegante, hoje, o homem, ele tem que ter um blazer, um ou dois blazers, né? Que coisa. Quais são as cores recomendadas para o homem? Hoje em dia, o azul, ele está predominante. É cientificamente comprovado que o homem ama azul, né? Mas o azul hoje está muito em alta. O chumbo está muito em alta. O preto, apesar de ser uma cor padrão, mas com corte diferenciado, ele é bem visto. Enfim, você pode brincar. Aí, ele pode ter o quê? Um, dois ou três blazers, no máximo, umas três, umas calças. Sim, a gente já consegue montar muito, muito. Um homem elegante de bermuda, como é que ele pode se vestir? Como é que ele pode combinar roupa elegante de bermuda, por um momento casual? Você pode colocar um calçado fechado, um sapato, ou um sapatênis, ou um mocassin, que hoje fica muito bacana. O que eu recomendaria para você? Acho que o seu estilo, vendo você assim, um mocassin com uma bermuda, com um anti-shirt bacana. Sabe, sem muita informação. Uma coisa interessante. O menos é mais, sim. Vamos dar um exemplo para as pessoas que, às vezes, aquela bermuda que tem os bolsos do lado, que chama cargo, não é uma bermuda só para você combinar com a de xerto, com um sapato, mocassin. Aquela é uma bermuda mais... É bem... é de chinelo. De chinelo, exatamente. Geralmente, aquela bermuda, a gente nem... não pede tanto. Sei. Porque hoje em dia já saiu... Você não produz mais dela, né? Ou produz? Não, porque já saiu um pouco de moda. Está voltando aos poucos, porque a moda é muito... Eu sei, é. Vai e volta, né? São ciclos, né? Exatamente, é ciclos. Mas ela é bem informal. Ela já seria um look que eu não recomendaria e eu acho que também não faria seu perfil. E outra coisa, a bermuda não se pode mais... não se deve mais usar a bermuda abaixo do joelho, né? Não, não. Que já se usou há um tempo que a bermuda era abaixo do joelho, agora já voltou, está se cortando. Acima do joelho, sempre, pelo amor de Deus. Hoje, qual é o Instagram das lojas aqui de Natal? É Rutra... a gente só tem um. Rutra Menzué. É o ofencial da Rutra. Um é? Rutra Menzué. Certo. E qual é o contato, o telefone de contato daqui? O telefone... a gente tem em cada loja, a gente tem o telefone fixo. E a gente tem o WhatsApp também. E hoje em dia a gente tem o site, para quem quiser comprar online. Nós temos sempre no final do programa uma mensagem na Câmara do Mandou Bem, que é essa câmara aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente, para as pessoas, não só da Paraíba, mas do Rio Grande do Norte, e mostrar que tudo é possível. A mensagem que eu tenho para as pessoas hoje é que tudo que você faça, faça com amor. O amor é o que me move, o que me faz acordar todos os dias e trabalhar como se fosse o primeiro dia de trabalho. Então, faça por amor, faça por você, não faça por dinheiro, porque assim não tem sensação melhor no mundo do que você chegar no atendimento e saber que você fez a diferença, um pouquinho que seja, na vida daquele cliente. Às vezes ele chega tão fechado, mas você no envolvimento da venda conseguiu fazer com que ele saia tão leve da loja e isso não tem preço, comissão, premiação, num mundo que pague. Então assim, o amor tem que levar você a tudo. Lembra? Viram? Ame o que faz, você não precisa trabalhar, você se diverte trabalhando. Sempre. É isso que o Mandou Bem tenta mostrar para vocês todos os domingos. O Mandou Bem vai ficando por aqui, com duas histórias lindas, mas eu te espero novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Tchau! Programa Mandou Bem com Jussiê Ramalho. Oferecimento, RaioBat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Eco Park, vendas exclusivas, LL Imóveis, a sua imobiliária.